Agora na rede Jovem Pan, do Domingo Esporte, Domingo Esporte, Domingo Esporte, Acordando o Brasil com notícias e entrevistas. Olá, muito bom dia, está no ar o Domingo Esporte pra você, hoje dia 20 de novembro de 2016, está chegando o final do ano, hein? E o Domingo Esporte trazendo o melhor do esporte olímpico, esporte paralímpico, esporte amador, tem vez espaço aqui na Jovem Pan. Vamos lá de handball aqui no Domingo Esporte, vamos lá de basquete, essa punição da FIBA pra cima da CBB, punição tá fora de todos os campeonatos, CBB afastada, não foi desfiliada, mas tá suspensa a CBB, em virtude de dívidas, estão criticando a gestão, já já um convidado muito especial que vai falar a respeito desse momento crítico, vivendo, que está vivendo o basquete masculino. Você que acompanha o Domingo Esporte e feminino também, né, o basquete no geral. Você acompanha o Domingo Esporte em todo o Brasil, através do AM620, no site da Pan, no www.jp.com.br. Você pode acompanhar via aplicativos do celular, vai lá na loja de aplicativo do seu celular, baixe lá o ícone vermelho da Jovem Pan, você pode ouvir a programação inteira da Jovem Pan. Pode ouvir o Esporte, pode ouvir aqui o Domingo Esporte, a programação esportiva deste final de semana, pode ouvir a programação Jornal da Manhã, Pingo dos Is, 3 em 1 e o Jornal dos Esportes. O Esporte em Discussão tem muita coisa bacana pra você acompanhar através do aplicativo Jovem Pan. E a Jovem Pan quer saber a sua opinião. Você pode baixar outro aplicativo que a Jovem Pan tem o interesse de saber a sua opinião, através do Opina Pan, vai lá na loja de aplicativo, coloca lá, Opina Pan, você baixa, se cadastra rapidamente, coloca os assuntos de interesse, pronto, já começa a opinar e participar do Opina Pan. E também através do WhatsApp, Jovem Pan, 931-170-620. 931-170-620. E você pode deixar o seu recado, a sua mensagem para o Domingo Esporte, para a programação esportiva. Jovem Pan, o Domingo Esporte, está no ar pra você. Do Domingo Esporte. Domingo Esporte. Na rede Jovem Pan. É o Domingo Esporte que você acompanha em todo o Brasil e em todo o planeta. Nosso contato é com o goleiro da seleção brasileira, também joga na Romênia, Rangel. O goleiro Rangel é o nosso convidado aqui no Domingo Esporte, Rangel Rosa. Rangel, muito obrigado por atender aqui a Jovem Pan, direto da Romênia, está distante aqui do Brasil. Mais uma ligação, fica tudo fácil, todo mundo fica próximo. Bom dia pra você, Rangel. Quero que você fale dessa temporada 2016, uma experiência na Romênia, seleção brasileira oportunidade, participou de uma competição que a gente até destacou, o torneio Quatro Nações do Handball Masculino. Quero que você fale um pouquinho desse ano 2016, com certeza um ano especial pra você. Bom dia, grande abraço. Rangel. Bom dia, muito obrigado a vocês pela oportunidade de estar falando. Eu queria, o ano de 2016 está sendo muito bom pra gente, da seleção de handball. Fomos campeões pan-americanos na Argentina e fomos bem nas Olimpíadas. Embora não tenha ido, eu participei de todas as fases, todos os jogos da equipe e agora chegamos tendo negócio na Ações, mês passado, contra equipes não tão fortes, às vezes assim conseguimos fazer bons jogos e ficam a vitórias. Legal. E, Rangel, eu conversei com o Washington Nunes, né, eu e o Guilherme Campos aqui na PAN, o Guilherme que já jogou até handball e foi goleiro até, tem o nosso companheiro do jornalismo da Jovem Pan e acompanha sempre o handball. E no Domingos Soares a gente sempre abre espaço, a gente conversou com o Washington Nunes, que foi que convocou e comandou a seleção nesse torneio Quatro Nações e ele tem essa expectativa de seguir depois da saída do Jordi Ribeira. Do Jordi Ribeira. Queria que você falasse a respeito do Washington. Você acha que há condições? Seria importante prestigiar agora um treinador brasileiro? ele que fez parte da comissão técnica, do técnico espanhol? É, ele foi o seu técnico, o Jordi. Embora ele tenha saído, eu acho que o Washington vai continuar muito bem o trabalho que vinha sendo feito. Ele estava desde 2012 com o Jordi, então confio muito no trabalho dele, assim como todos os outros jogadores também confiam e tenho certeza que ele vai fazer um bom trabalho e vai levar o Brasil pra frente. Até pelas datas, o torneio Quatro Nações não deu pra trazer as melhores equipes, mas pelo menos é voltar a jogar depois nos Jogos Olímpicos, onde o handball masculino que não era tão, não chamava tanto a atenção quanto ao feminino e fez um ótimo papel no Rio 2016. Como que se sentiram esse impacto, né? Pós-jogos, realmente há uma mudança, um olhar diferente pro handball masculino que já mostrou o seu valor e nos Jogos Olímpicos estava meio esquecido, o pessoal não dando muita atenção e o handball masculino foi muito bem no Rio 2016. Com certeza foi um pouco ruim pra gente, a seleção europeia não poderia ter vindo, porque tinha os classificatórios pro europeu, mas mesmo assim eu acho que foi um torneio bom pra gente voltar a treinar junto, a jogar junto, a voltar a se entrosar e teve várias várias convocações novas, várias pessoas novas da seleção e foi bom pra incorporar também, porque agora acabou o ciclo olímpico, começa um novo ciclo e esperamos continuar crescendo, porque o que a gente fez na Olimpíada foi muito bom, mas não adianta a gente chegar, fazer essa Olimpíada boa e não continuar o trabalho. A gente quer continuar crescendo, pra continuar ganhando as seleções europeias e chegar cada vez mais longe. E Rangel, no seu caso, você vem degrau a degrau na seleção, desde a base, vem participando de convocações e agora chegando à seleção principal. Queria que você falasse, chegou a hora do Rangel ter esse espaço no profissional, na seleção principal e quem sabe aí ter essa sequência pensando no ciclo pra Japão? É, eu tô pensando bastante nisso, pretendo estar na próxima Olimpíada, tô me dedicando bastante pra isso, espero também estar nesse próximo Mundial da França. Temos vários roleiros bons no Brasil, mas espero que com bastante trabalho, se eu estiver jogando bem, espero poder ter ido pra todas as próximas competições que tiver. Bacana. E na Romênia, como que tá sendo? Você tá quanto tempo aí na Romênia, Rangel? Tô aqui há três meses e tô bem adaptado agora. O princípio foi um pouco difícil, porque é bem diferente da Espanha, é um jogo bem mais físico, mais forte, mais pegado, mas agora tô me adaptando bem. E o nome do clube é difícil, quero que você fale aí, conte pra gente pra não passar vergonha aqui, Rangel. Qual que é o nome do clube que você tá jogando aí na Romênia? Bom, é que na região que eu tô é na Transilvânia, então eles têm dois idiomas oficiais. O primeiro é o húngaro e o segundo é o romeno. Certo. Aí, o nome húngaro é Tchekliud Varhele. Caramba, repete aí pra gente. Repete aí. Caramba, tem que tá caprichado, hein? Tem que tá conceitado pra falar que você não enrola a língua, hein, Rangel? É bem complicado. O nome do clube é muito difícil. E como que é jogar na região da Transilvânia de tanta história, hein, Rangel? Complicado, na verdade. As pessoas falam bastante húngaro, os torcedores vêm falar húngaro comigo, eu não entendo nada. Já é difícil o romeno, imagina os caras falando húngaro. E aí você arrisca o inglês? É o inglês que te ajuda? Como que tá funcionando pra você? É, por enquanto o inglês tá salvando. E tô aprendendo um pouco de romeno também. É um pouco mais fácil que o húngaro, né, o romeno, né? É, que o romeno é uma língua latina, né, então é um pouquinho mais fácil. Legal. E, Rangel, só aproveitando, né, pra você falar da força da Europa no handball masculino, e a gente sabe que tem diversos jogadores, não só da seleção masculina, como da seleção feminina, atuando na Europa, onde é muito forte o handball. Quanto que você espera agregar e valorizar e melhorar a qualidade de você com a sua passagem na Europa? Bom, acho que aqui é muito maior que no Brasil. Todas as ligas aqui são muito competitivas. São jogos de alto nível. E, com certeza, se eu continuar aqui alguns anos, vou melhorar demais. Pretendo continuar subindo, jogando por equipes maiores. Quem sabe algum dia jogar Champions League, jogar uma Bundesliga, que é a melhor liga do mundo, que é na Alemanha. E ajudar a seleção brasileira a chegar longe também. Melhorar bastante pra poder fazer crescer mais ainda no handball brasileiro. Você tem contato de quanto tempo aí na Romênia? Tenho um ano só aqui. Um ano. E você tá jogando como titular, tá sendo aproveitado? Como que tá, Rangel? É, tô jogando como titular agora. No começo eu não tava jogando tanto, mas nos últimos jogos eu tô jogando o tempo todo, praticamente. Bacana. E, Rangel, a Champions League, muita gente fala, né? Não é só o futebol, né? A Champions League é um handball, realmente, é sensacional. Com grandes equipes, grandes jogos. É uma grande competição. O que você pode falar a respeito? Bom, é muito grande mesmo. Não só compara o futebol, mas, realmente, o povo daqui é muito fanático. Gosta muito, acompanha. Qualquer jogo que tiver aqui, da Champions League, tá sempre lotado de ginásios. E o público faz espetáculo muito bonito. É muito bom de assistir os jogos. Legal, bacana. E a Alemanha seria uma intenção sua pra frente, quem sabe, jogar no handball alemão? É, com certeza. Esse é o meu sonho, o meu objetivo. Que, depois de chegar lá, é a melhor liga do mundo. E lá, com certeza, eu vou crescer muito mais. Rangel, eu queria que você até falasse, né? Claro que vocês têm que ir pra Europa, buscar o melhor do futuro profissional de vocês. Mas, é, sente um pouquinho de frustração o fato de vocês não poderem jogar aqui no Brasil. Tem que ir pra Europa, tem que buscar outras equipes. Porque aqui, infelizmente, não tem toda essa estrutura. Vocês não têm espaço, condições, equipes fechando. Falta espaço pra vocês conseguirem ter uma sequência. Só pensando no handball. Você acha que, a curto prazo, isso pode mudar e os atletas continuarem e atuarem no Brasil, Rangel? Acho que, primeiro de tudo, a gente tem que melhorar a nossa liga interna. Fazer uma liga mais competitiva, com mais fluxos. O que está sendo feito esse ano, que estão pegando todos os times do Brasil. Fazendo competição por regiões, Norte, Nordeste, Sul, Sudeste. E depois fazer um torneio separado, das maiores equipes de cada estado. Eu acho que isso vai ser bom, porque vai agregar mais clubes, mais jogadores. E vai ajudar a melhorar o nível internamente do handball brasileiro. Mas, a curto prazo, vai ser difícil. Esse projeto vai demorar anos pra conseguir se firmar e conseguir fazer elevadores profissionais de handball no Brasil. E dá pra confirmar, em 2017, pelo menos esse é o prazo de a gente conversar com o Austin Nunes. Dá a possibilidade de ter o trabalho de base do handball em São Bernardo. Que tem muita história do handball masculino e feminino. O que você acha de ter um centro de treinamento, exatamente, pra fomentar e melhorar a modalidade, Rangel? Eu acho que isso é perfeito. Eu acho que tava faltando isso pra gente, do handball. Ter um centro pra base. Eu passei pela base e não tive um centro de treinamento assim como tem agora. Eu acho que vai ser muito bom e com certeza vai agregar muito pro handball brasileiro. Rangel, muito obrigado, viu, por atender a Jovem Punk, o Domingo Esporte. Muita sorte pra você na Romênia. Parabéns aí pela sequência, já voltando à seleção brasileira agora na principal. Poder participar do torneio Quatro Nações. Que você tenha uma boa sequência na seleção. Sucesso aí na Romênia. Que você consiga rapidamente aprender aí a língua, né? Pelo menos falar um pouquinho com os romenos com tranquilidade. E tomara que seus sonhos se concretizem aí. Você podendo jogar na Alemanha, que é um desejo seu. Parabéns. Muito obrigado por atender aqui o Domingo Esporte. Grande abraço, viu, Rangel? Valeu, galera. Abraço. Domingo Esporte, na Rede Jovem Punk.